Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui com o baby Henry Henry, dá tchau pro pessoal Olha ele, gente, como é que ele tá grande Olha só, gente, com dois meizinhos E hoje eu vou mostrar Ó, gente, tá dando tchau, ó Dá tchau Gente, hoje eu vou mostrar como eu vou fazer A lavagem com o soro No narizinho dele, do Henry E é muito importante as mamães fazerem com os bebês Porque evita problemas respiratórios no futuro também E pra ajudar a descongestionar E eu vou finalizar com o aspirador Ó, esse aspirador aqui Então eu vou começar aqui Eu tenho a vasilinha aqui com soro Coloquei esse soro aqui, ó Soro fisiológico, como o mesmo da farmácia E a seringa que eu tô utilizando é essa daqui de 3ml Mas vocês podem utilizar até a de 5ml, tá? Aí eu vou aspirar aqui Ó, 3ml E vou colocar uma toalha pra não sujar aqui Ó, assim Olha ele, gente Que fofinho Ele tá rindo pra vocês Vamos ver se ele vai ficar quietinho Como eu vou colocar Nesse nariz aqui Vou deixar ele assim um pouquinho virado Ó Gente, ele não para Difícil Como eu vou colocar nesse nariz aqui Eu vou deixar ele um pouquinho viradinho Assim, ó Aí eu vou introduzir a seringa Não precisa ser tudo de uma vez, tá? Pode ser devagarzinho Um lado já foi O certo é sair do outro lado Mas se não sair, não tem problema Porque depois sai nas peças, tá? Então Não precisa se preocupar Agora vamos desse outro lado aqui Pegar mais soro Mais soro E fazer do outro lado do nariz Gente, agora eu vou colocar desse lado aqui, ó Tá quietinho? Sai aqui E agora Eu vou finalizar com o aspirador Olha como é que ele fica O aspirador aperta assim E solta aqui dentro, ó Aqui saiu, ó Não sei se vai mostrar aí na câmera Saiu um pouquinho só Esse aqui desse lado saiu um pouquinho só Não sei se vai mostrar aí É só um tiquinho mesmo Vou limpar aqui E agora vamos desse lado aqui E agora vamos desse lado aqui Também saiu só um negocinho de nada Não sei se vai pegar Porque é bem pouquinho Uma melequinha Aí Então, gente, finalizamos aqui A limpeza no nariz do Henry E vocês podem fazer Essa lavagem com soro no nariz Pelo menos umas três vezes ao dia E até 5ml E não precisa ter pressa pra poder Colocar Pode ser devagarzinho Mas se conseguir fazer rápido Também pode ser melhor É... E ele... É importante que o bebê esteja assim Um pouquinho inclinado pra frente E viradinho Com o lado que vai introduzir o soco Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho E perceba notificações